Viu? Vocês não viram? Vou até pedir, pessoal, comenta o número 1 no chat, que aqui a gente tem 10, 14, Strong já caiu, será que vai ser eliminado? Será que vem o cover? Já caiu o Moraes também, a Forcei que tá sucumbindo, Gizão finalizou, Soller tá no chão, mas já vai ser salvo pelo companheiro? O trincípio quebra de calma, pra cima da Loud, PHzinho, PHzinho, foi pro chão, Strong, a situação fica completamente complicada, pra equipe da Forcei, será que vai ser a primeira equipe a cair no chão, será, será, não correu, conseguiu correr, não, foi eliminado, ih, rapaz, Soller também caiu, trocação direta de cima, e vamos embora, Dantz, Jordan, começou chuvinha, Jordan vai segurando, Dantz já sabe que tem companhia, granadinha ali pra dar aquela atrapalhada, pra dar aquela segurada, MP40, Jordan, correu, vai jogar mais safe, tá ali do ladinho do drop, Dantz tá só esperando o momento certo pra dar aquela ruchada, e o Jordan já vai jogando safe, aí o Dalden que foi pro chão, será, Elis? Moreno, não é nem o duelo do não troca, é o duelo do ninguém troca, ih, começou, acertou, a primeira, o SimC foi pro aberto, e já vai ter companhia, já apareceu ali, a galera tá curtindo, Elisinho tomou um daninho também, já tá se curando, Turzinho, sobe o gel, beleza, beleza, 8 kits médicos, 2 gels antes, a Danger vai castigar, meu Deus do céu, a galera vai começar a namorar, olha o SimC, tomou um daninho lá em cima, mano, não foi de AW, o Bach segue na marcação, na escadinha, o Bach foi pra cima, olha o duelo, olha o duelo, loud, 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 contra, faz o P, enfim, começou, o Turzinho já derrubou o primeiro, vamos que vamos, faz o P, já derrubou, pega o primeiro jogador, Elisinho caiu também, já tem a eliminação, o Elisinho já deu adeus, caiu, olha esse bolo, não tá entendendo nada, sobe já pra todos os lados, já tira pra todo quanto é lado, ai, 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 Bach, Bach, tá tudo com você, tá tudo com o Bach, meu Deus, será que vai pra cima, será que cai, será que sobrevive, vamos que vamos, faz o P, tem jogador no chão, vamos que vamos, caiu, caiu, nossa senhora, um péssimo resultado, faz o P, faz o P, ele vai deixar o bicho pegar aqui, hein, ele vai deixar o bicho pegar, jurubão, tomando daninho, Rony vem na marcação, já vai chegar, quando esse gás apertar aí, vai ser terra de sem dono, meu parceiro, vamos lá, olha o Sim, se castigando com a W, do jeito que a gente gosta, vamos que, nossa, já subiu o capa, nossa, é muito dano, não paramos, não paramos, 4 abates pra eles, faz o P, faz o P, ótimo posicionamento, caiu todo mundo, já virou 7 abates, e o top 3 da tela, olha a Mog lá em cima, Dantes, Serig derrubou um, derrubou um, se pegar esse pique, seu aí, vamos ver, se capricha na pontinha ali, tava a perninha aparecendo, a pontinha das costas, na verdade, enquanto isso, olha, o Mohamed caiu, top 2, o Mohamed pegou o top 3, cabelo, e agora vamos para o 4x4, pra fechar essa primeira partida, faz o P contra a Mog, ambas equipes muito bem, já bateu, o Sim se levou a melhor, foi pra cima, Moreno, Moreno caiu, segue trocando, Moreno já viu a Deus, vamos lá, e olha o Dantes, olha o Dantes, derrubou o primeiro, tá com a doutrinadora na mão, carregando tudo, tá recarregando, já caiu, derrubou o outro, tudo na mão, acabou, 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 põe na co... Em trocação, a Narcissons contra a Laude, vai acontecer esse confronto, não tem como, vamos ver que se alguma equipe vai correr, se a equipe da Laude vai pra... E já tem o total caindo, o Jordan derrubou, já tem finalização, Tecaxão já tomou mais um oi também, 150, não paramos, PHX, ponto triplo, 3x3, 2x2 agora, porque... Elisin já deu a Deus também, Turi e Jordan, os dois sobreviventes, situação complicada, a Mog rotacionou, e deu a Deus, derrubou, hein, nossa, derrubou, Prince, que cê tá aprontando aí, Prince, vai tomando o capa, vai cair do lado da Hype, vai ter trocação, a Narcissons pegou o carrinho, mas não deu muito bom não, já vai ser mais duas eliminações, Pra faz o P, faz o P, faz o P, vai vindo bem demais nessa partida, Tecaxão, a Mog tá em confronto, caiu todo mundo, a Hype levou a melhor, a Hype, olha a RNG completinha, mandando muito dano pra cima deles, Moreno caiu, Moreno já deu a Deus, a RNG derruba, faz o P, faz o P, tá descendo, a Renegados vai se dar bem aqui, porque eles estão em vantagem numérica, Hype com 3 jogadores... E sim, vão ter que fazer o corre-corre, enquanto isso, o Turzinho, ele e o Jordan, tão dando o rolê da caminhonete, faz muito dano, vamos ver o que que eles aprontam aqui, vai cair do lado da RNG, Laude, vai cair do lado daquele, isso, dropou, Turzinho que cê tá aprontando, o Jordan foi pro chão, o Jordan deu a Deus, abate de graça pro Igor, e aí complica demais, Igor tá com a sua W na mão, tá com a cruzinha, vai chegando, vai pegar a costinha do Turzinho, vai pegar a costinha do Turzinho, Turzinho já tomou o capa, vai cair, vai cair, vai cair, será que sobrevive, Turzinho, milagre, tá de pé, tá de pé, Moraes, a equipe da faz o P, acho que foi eliminada, e rapaz, temos o top 5, a Laude cai no top 5 agora, eu acho que a faz o P caiu no top 6, hein, só foi, não, tem jogador que a faz o P lá no limite, tá no gás, e rapaz, o Sissi tá fazendo um milagre aqui, vai sobreviver, não vai não, não vai não, top 4 pra faz o P, quer desculpa, Forsaken perdeu, e a Gazin, é a RNG que vem completa, a RNG vem pra esse buia, hein, a Forsaken já pega o possante, Igorzera da massa, a W nas costas, já explodiu, já acertou o primeiro, já acertou o segundo, acertou tudo, Igor, Middleton, nasceu maravilhoso, segue castigando, já tem outro jogador da Forsaken no chão, o Alisson da Copa vai só esperar, já caiu mais um, são 7 abaixos pra faz o R, de RNG, é isso, caiu todo mundo, e agora é 4x1, 4x1 não, o Alisson morreu pro gás, foi, aí começar com o pé direito, mas olha isso, vai rolar confronto, hein, já explotaram o déficit, vai pra cima, Turzin, que você tá aprontando aí, Turzin, já pegou de ladinho, derrubou o primeiro, já chamou o primeiro dano, vai finalizar, Alisson tomou muito dano também, já tem outro jogador da Albank no chão, o Riblaude, pergunta a Laude, vai pra, ih, já deitou 3, cara, só tem o sobrevivente, é o Leopoldo, a Laude passou o trator, o carro do leite, Albank, encontrou a Mog, o confronto, o Jordan tomou muito dano, já vai aplicando o Vasari, tem que se curar, sobe um gel, vai ficando de boa, ficando na paz, confronto, já tem trocação, o Tecaxão caiu, hein, Tecax caiu, a Laude vai levando a melhor pra cima da Mog por enquanto, vai correr, pegou a costinha, subiu o capa, será que finaliza, garantiu, derrubou mais um, por enquanto, um trator, chamado Laude, desculpa, a Laude vai engolir a Hype, que vai vir na sequência, pra cima da Narcos, é isso mesmo, 9, abasquei isso, chuva de vermelhinho, já vai garantindo mais um abate, o Baque ali, elimina, já são, nossa senhora, 10 abates, 30 pontos, 10, 12, 33, vai somando o cabelão, vai somando, Safe, deixou pro limite da honra, o limite da alegria, da tristeza, só que vai ser ceifada pela Forsaken, tá vindo todo mundo, ai, 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 Forsaken, Elisin caiu, não vai ter como salvar, Jordan também caiu, a Laude vai sucumbindo, pontuou demais e abate, só que Moraes já tomou uma pedrada, isso pode ajudar a Laude, quem tá vindo lá por cima, a Narcos pode pegar a costinha, vamos embora, Moraes, já tá todo mundo de pé, Elisin tá no chão, não tem como salvar, tá no gás, vai se despedindo, Turzinho embaixo, a Safe deu bom pra Laude, deu bom pra RNG, deu bom também pra Forsaken, que coisa maravilhosa, só faz o pé, ali, e a Narcos ficam separados, e vamos embora pra esse final de partida, cabelão, que salseiro aí, meu parceiro, não tem jeito, tem equipe da faz o pé, vai buscar a equipe da Narcos aí, hein, foi mesmo, já foi, foi correr, sabem da, sei lá, se sabem a vantagem numérica, já chegaram ali, estão no cerco, os jogadores são, subiram, já estão subindo, e produção, beleza, tudo certo, tudo sob controle, que isso, tá vindo um monte de abate, mas seguimos o top 5, tá tudo bem, tá tudo bem, já viu ali, a bota fica subindo na tela, são os abates que já aconteceram, opa, e gorzeira, foi pro chão, e temos a batida, e a Narcos se despega, faz o pé, elimina a Narcos, enquanto isso, Raphis e Igor estão no chão, só sobrou os shots, só sobrou os shots pra salvá-los, o Gas tá batendo, a faz o pé tá completinha, foi seeking com 3 jogadores, com 2 ou 3, mas o Danz caiu aqui, vai castigando, olha o Cincy, derrubou mais um, vai derrubando o outro, vai garantindo abates importantes, e ai, 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 olha esse final de partida, a faz o pé, vem com tudo, explotou o pezinho, olha o Cincy, 50 pra cantar, vai subindo, o Moraes caiu também, o gel tá ali, o drop tá ali, e meus amigos, enquanto isso, Bac e Turzin, estão gostando ali, da trocação, olha lá, o Divino por baixo, já tá ali, só esperando, a força aqui vai ter que pular, é a última safe com 4 equipes e 10 jogadores, que bololô é esse, que que tá acontecendo? Sim, já vai pegando um bom posicionamento, aí, Raf está sozinho, ele, shots, zeradinho, faz o pé, Loud, Turzin já apareceu, já tomando muito dano, já tem eliminação, temos um top 3, o Danz, desculpa o Cincy caiu, o Danz está avançando, o Cincy enfim eliminado, vamos que vamos, o Moreno tá ali do lado, faz o Ronaldo de Quinti, duas equipes, é Loud, com o RNG e faz o pé, é isso, é RNG e faz o pé, os jogadores vão ter que pular, ai, 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 foram pro momento da cura, pode dar certo, pode não dar, já foi pro chão, será que caiu, sei que era quem sobrevive, quem sobrevive, meu Deus, Moreno! No fogo, é a partida número 4 de hoje, é a penúltima, empurra da tome, e aí, reta final, iiii, é RNG doutrinando, castigou mais um, Dan Axons, vai pra cima, quem tá no chão aí, né, aqui, é o Dan Prince, Nossa Senhora, chuva de vermelho, já derrubaram mais um, vai ser chuva ali, vai derrubar o Jão, caiu, caiu o Prince, e aí Yuri tá tudo com vocação, pôs na conta, o Dan vai sendo eliminado, vai seguindo ali o Yuri numa trocação maluca, pôs o pé pra fora, tomou muito dano, vai cair, não tem como, será que vai conseguir salvar? Vai lutear o adversário, amiguinho, não vai não! Pois sei que o que tá acontecendo, o copo, no corre-vindo, o bololo total, ó, bem que contra a copa é inevitável, foi pra cima, e que caiu, o único que fez a parte, jogadores tão se curando, já caiu mais outro patoxi que foi pro chão, Alisson e Jurubão, Alisson e Jurubão, a trocação tá com vocês, quero ver Alisson, e vai vir Poké, bola, presentinho, pra cima da RNG, e ele deu oi, vai voltar, será que tem granadinha? Jogadores tão se protegendo, 12 de HP, a RNG vai caindo todo mundo, solda! Ó o bem que tá ali do lado, gás fechando, gás dando trabalho, vai encher o saque, olha a Suicide, já na CFA, vai esperar todo mundo descer! Quem pode ser castigado, e vai ser, que faz o pé ali, que vai tomar bala de tudo, quanto é lado, hein, Samucão! É, ele tá indo, todo mundo tem uma pedrinha, tem um carro pra ajudar, olha o sanduíche de Suicide, meu Deus! Limpose caiu, ah, Aloud se deu bem, vai subir com essa vantagem, vai ter que correr, só que só tem uma arvorezinha, a trinha vai ajudando muito, faz o pé ali, e já caiu o Lzinho, Jordan já vão dando adeus, Jordan caiu, nossa, Jordan levantou, mas já caiu de novo, e agora deu adeus, simbora, Albank, caiu, Leopoldo, Deft, vai pra cima, quero só ver! Leopoldo, Leopoldo, 5 abates, olha Albank, indo pra cima da Aloud, Albank, ele virou a Aloud, e quem vai sofrer disso é a faz do pé, porque é o 3x2, Leopoldo caiu, 3x1, a faz do pé vai vir pra mais um, boia! E agora é o Resson Show do cabelo! E vamos embora, que o PHzinho agora vai ser cercado, a force aqui que tava elogiando agora há pouco, né, cabelo? Nossa senhora! Já subiu o capa, PHzinho, PHzinho, vai tentar o flanco, pegou a Doutre 12, se ele finaliza, se ele derrubar, ele amassa, se ele derrubar, ele amassa, meu Deus do céu, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, foi a bate pra Predator! Mais o pé, Dantes e Cincy, dando um rolê de poçante, Dantes e Cincy, isso mesmo, dando um rolê de poçante! Ai, ai, ai! O Dante já tá indo pra cima, já exportou, tá com a Doutre 12 na mão, o Cincy já correu, tá indo pra cima desesperado, é o Rick, o que que tá acontecendo? Tá sozinho, tá isolado? Vomô! Vomô! Aplicou o Vazari, sensacional! Que joga... Vai, Rick, o marotinho! A sujeirinha... Aí, molhou! Aí, molhou! Vai, Rick, se ele levar um, já comemoro! Se ele levar um, já comemoro! Vai pra cima, Rick, vai tomando muito tiro, vai ser cercado, vai cair! E a Laude vem, que vem, expotou uma outra equipe, tem um jogador da Laude meio isolado, ali já na safe, Jordan, é o Shots, pra cima, e o Tur derrubou o primeiro, vai derrubar o Shots também, a Laude tá passando o trator, pra cima da RNG, vai dando muito certo, mas tá vindo o tirambaço das costas, Jordan caiu, Jordan eliminado, faz o pé, pegou costinha! Só que olha o complexo, tá de olho na Laude também, a equipe da Deuses, e, meu, um triplo sanduíche pra cima deles, e o complexo tomou o RNG, tá com... Que isso, cabelão? Não tô entendendo mais nada, é... Caiu, faz o pé, faz o pé, se despede da partida, top 7 pra eles! Importante pra Laude, hein? Vamos ver esses nove pontos, mas sobrou só o Baque. Sobrou... Vapu! Ai, papai, eu não posso te elogiar, não! Que que foi isso, produção? Resposta instantânea? Baque caiu, top 4 pra eles, ó, o Bank eliminou a Laude de novo. Replauso, replauso, pode marotar, jogadores ali tão no pixel. Caiu. Vem ali, pode marotar, vamos que vamos. Caiu. Pode vir muito dano pra cima deles, complexo, complexo. Ih, rapaz, vamos lá, Luca. Ó o Bank na tela, God também, 4, abaste pra equipe da Deuses. Vamos embora, ih, Leopoldo! Tomou o tirambaço e o Igor Zera foi eliminado. O Igor Zera caiu, na verdade. Vamos ver se consegue salvá-lo, Luca. O confronto vai ser bom pra RNG, hein? Esse confronto vai ser bom pra RNG, porque tá começando... Olha isso! Caiu todo mundo! Olha o Bank surpreendendo! Meu Deus! O Dino derrubou todo mundo. A equipe da Deuses deu adeus. A RNG sobreviveu. É RNG, pode garantir o bui ainda, cabelão, porque virou 2x2 e tá todo mundo só ramello do caramelo. E Igor, eu falei que ia dar bom pra RNG e não é que eles tão voando. Olha o Rafis marotando no dropinho. Eles tão sem gel, hein? Eles tão sem gel, mas tem um dropinho pra salvar. Leopoldo e Caio contra Rafis e Igor. Que partida é essa? Que partida é essa, meu querido? Ó o Bank voando, jogando muito bem. E é RNG que tá buscando esse bui e caiu tudo na mão do Caio. Tudo na mão do Caio. Vamos embora, Caio. Vamos ver se vocês voltaram a 130 de HP. Vai castigando. Olha o Free Fire. Rafis, Rafis, caiu. Pra cima, Caio. Tá tudo com você. Ele tá com dupla W. Não vai ter jeito, não! É RNG com o... Vamos lá, então. Laude, agora assumiu a liderança. 345 pontos.